Amigos do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô gravando esse vídeo só pra dar um bom dia pra cada um de vocês, meus amigos do canal E tô aqui, né, tomando um cafezinho aqui, ó Aí a minha princesinha tá dormindo ainda, tá bem cedo ainda, da manhã, né? Tá descansando Aí eu tô gravando esse vídeo aí pra mandar um... Desejar um ótimo domingo aí pra cada um de vocês aí, meus amigos do canal E agradecer mais uma vez, né? Pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês aí E pedir também cada um de vocês aí que não são inscritos do canal Que vocês possam estar se inscrevendo E dando uma força aí pro canal da gente, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos, olha como é que tá aqui no Goiás aqui, ó O sol já tá começando a aparecer, né? Olha aí, meus amigos O solzinho já tá começando a aparecer Acho que hoje vai ser um dia de bastante calor, né? Olha como é que tá o tempo aqui no Goiás, hein, meus amigos Aí tá o... Tá o Bob aqui O Bob Feoso Só comendo arrozinho aí, né, Bob? Comidinha aí, né? Olha, meus amigos Aí tá a Sofia ali Aí é isso aí, meus amigos Eu tô gravando esse vídeo aí pra desejar um bom dia aí pra cada um de vocês aí do nosso canal, tá bom? E muito obrigado, agradeço a Deus por ter cada um de vocês com a gente, tá bom? E é isso aí, meus amigos Eu peço que ser no desista da gente Que com fé em Deus a gente vai chegar lá Em nome de Jesus, meus amigos Eu desejo tudo de bom Que Deus abençoe e proteja a vida de cada um de vocês, tá bom? E eu desejo também uma ótima semana que tá começando aí pra cada um de vocês aí, tá bom, meus amigos? E que tudo de bom aconteça na vida de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amigos O vídeo é esse, né? Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui! Fui!